Fala gente, beleza? Vocês vão estrear, esse é o quarto vídeo que eu vou pôr hoje Na verdade é porque eu tô com tempo aqui Eu não respeito muito esse negócio de ficar Ah, põe um vídeo um dia, outro outro Eu já tô pondo tudo de uma vez Porque eu não sei como vai ser essa semana Então eu já tô colocando minhas opiniões aqui Uma outra coisa que eu esqueci até de fazer Cara, eu já guardei câmera e tudo É sobre o carnaval A gente tá chegando aqui perto do carnaval E aí muita gente perguntando O que você acha do carnaval, tal, tal, tal Eu acho o seguinte, cara Não importa o seu gosto Não importa se você gosta de carnaval ou se você não gosta Você quer fazer carnaval? Faça Você quer fazer parada gay? Faça Você quer fazer manifestação? Não sei das quantas Você quer fazer festa? Não sei do que Faça Desde que você não use o dinheiro dos outros Porque as pessoas falam assim Ah não, mas quem paga é a prefeitura E quem paga é a prefeitura? Não somos nós? Então é o seguinte Um argumento só que você tem Pra quebrar qualquer razão pra se usar dinheiro público Ou seja, dinheiro do contribuinte pra essa festa É o seguinte Chega pra uma pessoa que é a favor do carnaval ser financiado com dinheiro público E fala assim Fala um artista que você não gosta Fala pra essa pessoa pensar um artista que você não gosta Ela vai falar Ah não gosto do Joãozinho Aí você chega pra ela e fala assim Você acha justo Você me pagar o ingresso pra assistir o show do Joãozinho? Ou então você acha justo Você pagar diretamente o Joãozinho Pra ele fazer um show pra mim? A pessoa fala Não, lógico que não Então por que que é justo eu pagar Pra você ter o seu carnaval? E aí o argumento que algumas pessoas usam é o seguinte Ah não Mas você fazendo isso Você dá acessibilidade ao pobre Você faz com que o pobre tenha uma forma de entretenimento O que é uma grande mentira Porque é o seguinte cara Quem paga mais imposto no nosso país proporcionalmente é o pobre E o pobre Vamos pegar um pobre que ele não goste de carnaval Aí ele vai lá comprar o arroz, o feijão pra família dele Ele paga uma caralhada de imposto Esse imposto tá sendo usado pra pagar o carnaval do rico também Então quer dizer Indiretamente Você tá usando um eventual pobre Que não gosta de carnaval Pra pagar o carnaval De um eventual rico que gosta de carnaval Então assim Você vê como é esquisito esse negócio? Você usar o dinheiro dos outros Pra financiar uma festa Cara, por mais que seja cultural Por mais Fala o que você quiser Não é argumento pra você fazer isso Ninguém tem o direito de obrigar uma pessoa a pagar o entretenimento da outra Se você gostou desse vídeo Entra no Youtube Gita tudo junto Mamãe Falei Tem no Facebook também Se inscreva no meu canal E vamos questionar tudo